Carioca, né? É aquela coisa. Basta chover um pouquinho pro trânsito parar na cidade. O Carioca já sabe disso. A Diana Rocha, que conversou com a gente agora, seguia pra cobrir uma enchente na Zona Sul, ficou presa num congestionamento e você vai ver o que ela passou agora na tela da cidade. Mais uma vez a chuva causou transtornos na cidade. Por volta das três da tarde desta quarta-feira ela desabou. Nossa equipe seguia para a Zona Sul, mas ficamos presos no engarrafamento. A chuva caiu durante uma hora, tempo suficiente pra causar um nó no trânsito. Esta é a rua do Riachuelo e por aqui está tudo parado. Pra piorar ainda mais a situação, o túnel Santa Bárbara foi fechado por causa de um protesto. A interdição do túnel foi sinônimo de muito trabalho para este agente de trânsito. Todo o trânsito do centro para a Zona Sul foi desviado para a Lapa. Os motoristas precisaram de uma dose extra de paciência para chegar ao destino. Saí de Jacarepaguá três horas da tarde. Eu estou parado aqui há três horas. Três horas de um trânsito? Três horas. Estamos cinco horas no trânsito. Cinco horas aqui sofrendo na chuva. Nem de moto foi possível fugir do engarrafamento. Hoje está horrível. Tudo parado. Desde lá do Maracanã, do Meia pra cá, está tudo parado. Glória se preveniu e saiu de galocha de casa. Qualquer chuvinha eu estou colocando uma bota, já estou me vestindo, protegendo mesmo pra não molhar.